Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em cor. O campeonato está tudo parado, parece que o campeonato alemão já tem data para voltar, já estão falando em data para o campeonato alemão voltar, o Comembol, já estão começando a agir para ver alguma data para voltar, como vai voltar, o patrão está aberto, não sei, mas já estão mexendo aí os seus pauzinhos. Aqui no Brasil ainda tudo parado, mas alguns clubes já se movimentando para ver qual é a data que volta, alguns clubes mexendo também os seus pauzinhos em relação às contas, em relação às coisas, como tudo acontece. E o canal resenha com o Magalhães, como é um canal específico para falar do jogo, o canal resenha com o Magalhães, só para lembrar que já passou por um tempo, a gente fala do jogo, a gente não é de notícia, mas está tendo que trazer notícia, debater notícia aqui no canal. E eu estou, nisso aí, está acabando fazendo parcerias com o Ronex, o Ender do canal 2x1, com o Celestial Miranda, do canal Celestial Miranda, com Bahia na Europa, que é o amigo que está lá na Suíça, e estamos fazendo essas parcerias para poder agitar o canal e poder estar fazendo alguma coisa. em relação a isso, eu criei o WhatsApp, só para lembrar, 022-99-22-54-512, dentro desse WhatsApp eu criei dois grupos até agora, o Resenha Nordeste e o Resenha Furacão, o Resenha Nordeste e o Resenha Furacão estão me trazendo algumas notícias, alguns assuntos para me falar aqui, inclusive agora eu vou falar sobre um assunto que um amigo me trouxe, eu já tinha escutado, mas ele me mandou uma relação de assuntos, que é o Jorge, grande Jorge, vou ter aqui Jorge Bahia, ele me trouxe uma relação, o orçamento do G7 do Nordeste em 2020, as declarações do presidente do Bahia, e eu peguei um assunto desse aí, que não dá para falar tudo, mas eu peguei um assunto, que é o assunto que o Bahia está entrando em acordos, acordos com jogadores para redução do salário. Como já tinha acontecido, no caso do Nordeste, com o Ceará e Fortaleza, que foram os primeiros, o Bahia também está indo pelo mesmo caminho, e eu vou falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, Jorge, brigadão, o N. Ronexon, o Celestial Miranda, tamo junto. Eu estou vendo até aqui que tem algumas mensagens dos amigos, o canal, o grupo Resenha com o Nordeste está com muita gente, muita gente mesmo, vou até dar uma olhada aqui agora. Bom, galera, o canal já está, o grupo, já está aqui com, deixa eu ver, já está com 60 participantes no grupo, legal, valeu, show de bola, e a gente está tirando esses assuntos. Mas antes de eu falar disso, deixa eu dar uma explicação aqui rápida, meu amigo torcedor do Bahia, que a gente vai falar do Bahia agora, o presidente Belintani, confirma acordo para reduzir salários de atletas, e faz outras revelações, ele faz revelações aqui sobre o Gregorio, que não vai mais sair, sobre o acordo lá, Cruzeiro e Regis, sobre o garoto, né, o Ramires, ele faz um monte de declarações, mas eu vou falar, eu vou falar sobre esse acordo com os jogadores, tá, porque como eu fiz o vídeo em Ceará e Fortaleza, eu também vou falar do Bahia. Mas antes de eu dar uma explicação aqui, galera, eu estou tentando preparar aqui os meus equipamentos para fazer live, voltar a fazer live. Só que, o que eu tenho é isto aqui, é o celular. Para mim, fazer live com o celular fica muito complicado, a tela é pequenininha. Para mim, ler é muito complicado, é muito complicado. Eu tentei usar o celular como webcam, existe um programa para fazer isso, um programa que o celular vira um webcam, consegui fazer isso. Só que para me transferir isso para o YouTube ou para o programa que a gente faz a live, que é Stream Yards, que é isso, eu não sei falar em inglês, é Stream Yards, eu acho que é isso, eu preciso de umas outras ferramentas. Eu preciso de um programa chamado OBS Studio. Só que para instalar o OBS Studio, o meu computador era o Windows 7. O Windows 7, ele não entra no Windows 7, só do 8 para cima. Então, eu tentei colocar o 10, deu problema, eu tirei, voltei para o 7, coloquei o Windows 8. Consegui instalar o Windows 8 e consegui colocar o programa OBS. O problema é que o programa OBS não abre, porque a minha placa de vídeo é fraca. E esse programa depende de uma placa de vídeo melhor. Ou seja, então eu não posso usar o celular como webcam. Eu tenho webcam, mas é daquela webcam antiga, aquela redondinha que tinha os três LEDs do lado. Até, ela funciona, a imagem fica legal, mas fica um delay muito grande do que eu estou falando com o som. Então vai ficar muito esquisito. E não fica essa imagem limpinha que vocês estão vendo aí. Então, fazer uma live com equipamento desse vai ficar complicado. Então eu tenho que esperar, tá? Para mim comprar uma webcam melhor ou uma placa de vídeo melhor para eu poder usar o celular. Mas na verdade é melhor até comprar uma webcam melhor. Não precisa ser muito melhor, mas uma melhor. Até o meu amigo Ronexon me deu aí uma dica de uma para lá. Mas por enquanto não vai dar para mim comprar. Então eu vou ter que ficar fazendo os vídeos mesmo. E participando de live dos amigos, porque aí eu consigo participar da live usando o celular. Beleza? É por isso que ainda não tem live. É porque eu estou com problemas técnicos. Precisa de investimento para também comprar isso tudo. A gente está precisando. A gente está passando por um momento difícil, que a gente tem que segurar o que tem. Porque a gente não sabe quanto tempo vai ter salário. Então é complicado. Se tiver salário ainda, né? Então é bem complicado. Então vamos lá rapidinho. Estou olhando aqui o tempo para não tomar muito tempo. Galera. Ah, outro detalhe. Aqui, esse espaço aqui, você é anunciante, tem uma empresa, tem uma firma, quer colocar sua marca aqui, entre em contato pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, principalmente pelo WhatsApp é melhor, que vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. E aí a gente coloca sua estampa aqui, porque a gente está captando recursos para poder comprar esses equipamentos, como eu falei. Vocês vão escutar ainda barulho um pouco, porque eu ainda não consegui colocar as placas aqui para evitar o som, mas a gente está caminhando e chegamos lá aos quase 10 mil assim e vamos indo assim. Mas eu sei que eu tenho que melhorar por vocês. Então vamos lá, galera. Aqui o Jorge me mandou a notícia, até o site que ele me mandou, vou dizer a fonte aqui, galacticosonline.com, ele me mandou disso, o Jorge me mandou, ele está dizendo aqui vários assuntos, e ele falou que entrou em acordo com os jogadores e vai reduzir o salário dos jogadores. já está ajustado, mas diz que não vai anunciar agora. Na verdade, meu amigo torcedor do Bahia, o presidente não precisa anunciar nada. Na minha concepção, ele tem que fazer igual o do Ceará e Fortaleza, não tem que falar nada de valores. Olha, tiver uma redução e ponto, acabou. Se ele estiver mentindo, a torcida vai saber lá na frente, o que eu não acredito. Eu não acredito, que ele está fazendo uma administração muito boa. Então teve redução. De quanto? Não interessa. Você sabe por que não interessa? A minha visão, meu amigo torcedor do Bahia e torcedor de geral. Não interessa, porque provavelmente a redução não foi igual para todo mundo. A redução tem que ser de acordo com o salário que o cara ganha. Porque tem jogadores que ganham muito pouco. Se você reduzir aquele pouco que ele ganha, um abraço, filho. E tem jogadores que talvez ele nem vá falar, mas que não quiseram reduzir. E por que eu estou falando? Eu não estou falando do Bahia só, não, tá? De repente, no Bahia, todo mundo quis reduzir. Mas tem a associação de atletas, né? Teve uma reunião com os clubes, a associação de atletas teve uma reunião com os clubes, e não entraram em acordo em relação a quanto reduzir. Então ficou para cada clube. E tem jogadores de alguns clubes, não estou falando do Bahia, mas de alguns clubes, que não aceitaram reduzir o salário. E já tem alguns jogadores, inclusive a associação de jogadores, já está preocupada de esses jogadores ficarem taxados de mercenários. Porque eles não querem fazer acordo para a redução do seu salário. Isso tem. É só vocês pesquisarem no Google que tem uma reportagem falando sobre isso, que eles estão preocupados. Que tem jogadores que não querem reduzir. Aí você vai falar de cara, sem pensar, mas é mercenário mesmo. Calma. Tem clube que não está pagando o salário de jogador há dois meses. Como é que ele vai reduzir? Então tem que se pensar, tem que se tomar cuidado. Aquele clube que paga em dia, bonitinho, beleza. Beleza. Agora tem clubes e não são poucos. Porra que está devendo tudo. Direito de imagem, está devendo férias. Porra, está devendo um montão de coisa. Ah, o cara ainda vai reduzir o salário dele. O cara ainda está devendo. Aí eu que tenho que reduzir. O presidente do clube está na merda, não consegue pagar. Está todo enrolado, o clube todo enrolado, mau administrador. Não paga o salário do cara. Aí agora, no problema desse grave, ele ainda vai reduzir o salário que ele nem recebe. Porra, como assim? Então, meu amigo, antes de chamar o cara de mercenário, tem que saber a situação de cada clube. E tem jogador preocupado com o quadro disso. Então, você toma cuidado quando você escutar uma notícia no jornal. Ah, o jogador não quer reduzir o seu salário a mercenário. Cuidado. Vê se aquele clube está pagando o cara certo. Porque tem clube que está devendo já há um tempo. Então, tem que se analisar. Então, tem que se ficar com calma. No caso do Bahia, que pelo que a gente sabe, é tudo em dia, jogadores entraram em acordo. Na minha visão, não tem que avisar nada a ninguém. Tem que ficar completamente quietinho, na dele, tranquilo. Cada um sabe do quanto foi reduzido o seu salário. Até porque muitos desses jogadores sabem que a redução do salário dele vai ser para ajudar a pagar a tia da cantina, o porteiro, que ganha muito menos que esses, não tem que reduzir nada. Porra, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. A folha salarial do Bahia é alta. A folha salarial do Bahia não é baixa. Você pega... Vou até pegar a reportagem aqui que o amigo me mandou. Quer ver? Você pegar aqui, folha salarial. Folha salarial. Você vai pegar aqui. Quem puxa a fila é o Bahia. Com 179 milhões. Vamos lá. A estrutura financeira... Vou dar uma teoria daqui. Os sete maiores tinham um valor recorde em 2020. 563 milhões. Isso corresponde a um salário de 162 milhões sobre 2019. Quem puxa a fila é o Bahia. 179 milhões. Embora o maior crescimento nominal tenha sido do Fortaleza, de 52 milhões a mais de projeção. Mas olha só a folha do Bahia. Uma folha muito alta. Uma folha muito alta. Então os caras recebem bem. Os caras estão recebendo bem. E isso eu tô puxando também, ó. Deixa eu ver da onde que é o site que o amigo me mandou. Aqui, ó. Cássio Zirpoli. Janeiro de 2020. Cássio Zirpoli. Aqui, ó. É um site também. Eu tô puxando tudo do site. Porque eu não trago notícia. Eu trago um fato e falo sobre o fato. Então é muito dinheiro. Então tem jogadores aí que ganham muito bem. O patamar do Bahia é outro. O Bahia já tá num outro patamar. Então o nego ganha bem. Então reduzir. Normal. Não acho... Nada. Fora do comum. Reduzir pra poder ajudar quem realmente... É ganhar menos. E tem um outro detalhe, né, meu amigo? Só pra me concluir. Eu vou bater palma. Com a direção e jogadores do Bahia. Pela redução. Agora tem um outro. Uma outra situação. O jogador não é burro. Quer dizer, nem todos, né? Nem todos. Sem hipocrisia, nem todos. Mas a grande maioria não é. E ele sabe que... Se ele bate o pé... Se ele ganha em dia, ele bate o pé nesse momento. Por isso que eu tô falando. Tem que ver o time que o jogador tá batendo o pé. Que não é o caso do Bahia que paga. Ele acaba se queimando. E a tendência... Apesar que no Brasil o nego tem uma memória desse tamanho. A tendência é que ele se queime e ele acabe saindo do clube. Em vez de subir, ele desce. Porque hoje o Bahia é um clube emergente. É um clube emergente. Um clube que tá indo pra uma outra categoria. Aonde tá ali... Atlético Paranaense... Bahia... Estão ali, ó... Naqueles clubes que... Se já não estão... Já tomaram o lugar de dois que eram considerados grandes. Vamos lá. Se você bem dizendo... Hoje... Bahia e Atlético Paranaense... Estão muito à frente... E o Fluminense... Vou falar do Rio. Fluminense, Vasco e Botafogo. Já tomaram o lugar deles. Eles têm uma história monstra. Mas o Bahia também tem. E o Atlético Paranaense tem 96 anos. Lógico, de conquistas o Atlético tá começando agora. Em relação a conquistas também. O Bahia, que devia ter mais em âmbito nacional. Mas tem menos. Mas mesmo assim... No momento... O Bahia e o Atlético Paranaense já passaram o Botafogo, Fluminense e Vasco. Pela situação que os três estão. Então, o jogador sabe que ele tem que manter o nome dele. Pra que se ele quiser uma transferência pra cima, pra uma coisa mais alta que o Bahia, ele tem que manter o nome dele também. Então, não é o momento. O Bahia é um excelente clube pra se ficar. Os jogadores que estão lá sabem disso. Sabe que nesse momento, dificilmente vai aparecer alguma coisa muito mais vantajosa. Então, o que eles fizeram é certo. Tem outros assuntos aqui pra falar sobre Gregory, Regis. Mas não vai dar tempo. É curto aqui o meu espaço. O meu tempo. Muitos cursos eu tô olhando aqui porque eu tô olhando ali o visorzinho pra ver o tempo. Mas é interessante. É interessante. Esses acordos vão ficar de clube pra clube. Cada um vê o que é melhor. Tem clube que ainda não reduziu. Tá pagando integral porque consegue pagar. Mas se demorar muito vai ter que reduzir. Vai ter que entrar em acordo. Mas como a gente tá falando do Bahia, isso mesmo. Faz acordo, reduz, ajuda ali quem precisa mais. Só que, no que o presidente falou aqui, tá dizendo aqui. Eles estão fazendo isso por meio da Comissão Nacional de Clube da Covaspaz. Já discutindo o tema de socorro CBF, clubes, profute, acordos trabalhistas, salários de jogadores. Agora vamos começar a discutir o calendário. Que ele tá falando mais pra frente, né? Vamos falar sobre calendário. Ele fala aqui que também tem que apelar os torcedores que estão inadplentes com sócio-torcedor. Tem que ajudar o Bahia porque senão fica complicado. Daqui a pouco o Bahia tem que começar a vender jogador mesmo. Porque senão não vai conseguir arcar. Então a torcida tem que chegar junto. Falou um pouco aí sobre a venda de camisas e a redução do salário. Ele disse aqui. Vamos reduzir sim. Já estamos ajustados com os atletas, mas não vou anunciar agora. Temos que registrar tudo, conversar com os advogados de cada um, colocar tudo no papel pra depois anunciar. Mas as conversas foram muito boas. Reunimos com os atletas em dois grupos de videoconferência. Eles entenderam o momento do clube do futebol. Ou seja, entraram em acordo, mas tem que estar tudo no papel. E quando tiver tudo no papel acordado, presidente, não precisa falar de valores nada. Tá acordado, tá acordado. Ah, mas tem que estar em pratos limpos, todo mundo saber. Pô, na boa. Na minha visão, eu sei que de repente a torcida do Bahia pode não concordar, mas na minha visão, cada um sabe de si. E se o cara falar uma coisa e fez outra, daqui a pouco vaza. Daqui a pouco vai vazar. Não tem como mais esconder. Daqui a pouco vaza. Se um cara disse que fez uma coisa e fez outra, daqui a pouco alguém de dentro do Bahia vai desmentir. Ó, mentira. Esse jogador não aceitou. Ou seja, então, eu, na minha visão, acho que o Ceará e o que o Fortaleza fizeram certo. Não divulga nada. Não divulga o vendedor. Reduzimos o salário de contas. Não interessa. Foi reduzido, foi bom pro jogador, foi bom pro clube. Que legal. Minha visão. Não sei qual é a sua, mas essa é a minha. Reduziu. Não precisa divulgar valores. Só avisa, ó, foi reduzido, mas não vamos falar nada. Acredito que seja isso que ele faça. Então, parabéns aos jogadores, parabéns ao presidente, mas ainda não reduziu. Tá pra assinar, pelo que eu tô vendo aqui, pelo canal que me mandou aqui, dos Galáticos Online, ainda não reduziu. Estão entrando em acordo com os advogados, mas é um bom caminho. Tem mais assuntos sobre o Bahia. Mas aí a gente vai falando sobre um vídeo de cada vez. Um grande abraço. Parabéns, Bahia. Tamo junto. Infelizmente, não vou conseguir fazer live nesse momento, pelo que eu expliquei no início do vídeo. Tamo junto. Tchau. Fui. Um abraço.